Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao Lar da Sheila para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é a minha rotina, gente. Então vocês vão me ver lavando louça, enfim, tudo que eu for fazer, né? E chegou coisinhas maravilhosas do Mercado Livre e eu vou compartilhar tudo com você. Então bora lá, amiga dona de casa, assistir esse vídeo de rotina que tá bem legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha como é que tá ficando essa parte aqui do armário, gente. Vocês viram no vídeo de comprinhas, né? Que eu comprei esse papel adesivo e só aqui. Aí eu coloquei o que eu tinha, ó. Que era esse, já ficou bonito. Aí agora eu vou colocar as coisas amarelinhas, que é pra dar o contraste no cinza com branco. Tchau, tchau. Gente, já chegou o Coke Top. O Coke Top não, a mesinha do Coke Top. O rapaz vai montar. E aí vai montar ele, só que eu acho que não vai caber de assim. Eu acho que a gente vai ter que colocar ele de assim. Olha que gracinha. Que é, eu achei que ia dar ali. Mas não vai não. Aí vai ter que ficar de assim. O rapaz acabou de montar. A parte preta, eu vou colocar esse contact aqui, porque não danifica. Depois a gente vai só tirar e pra ficar mais parecido com o armário. que é maravilhoso. O que é maravilhoso? O que é maravilhoso? Tchau, tchau. Valores, olha só que coisa mais rica e linda que tá chegando, que tá ficando, gente, tá chegando. Olha, a pessoa com sono, só Jesus. Vídeo em tempo real pra vocês, tá? E olha só que lindo que tá. Eu só vou mostrar essa parte daqui, a parte de cima da geladeira, do armário. Eu não vou mostrar pra vocês, vou mostrar no próximo vídeo, tá? Mas eu vou dar um spoiler aqui desse lado. Bom, meus amores, desse lado da pia, eu coloquei esse papel contact de coraçãozinho, mais neutro, pra poder dar destaque com as minhas coisinhas amarelas. Aqui, ó, já tá tudo bem limpinho. Eu limpei dentro do gabinete o boxzinho dele. Aqui eu já tô com a cortina, tô esperando meu marido chegar pra furar. Em breve vai tá chegando um outro modelinho da 3, arroba 3 Marias Pintura, tá? Que é linda, vocês logo lá vão ver. Mas eu já tô com a outra que eu vou colocar aqui, pra dar um toque final. E também tem um negocinho da torneira que a gente vai colocar. Daí, gente, virando pra cá, ficou o meu paninho de prato de cupcake e a espatulazinha. Aqui em cima, eu deixei o meu saleiro e paliteiro de cupcake que eu amo. Então, isso aqui é vinagre, aqui é o óleo e aqui algumas coisinhas assim de concha e tal, que às vezes você tá aqui cozinhando, né? Aí usa. Isso aqui chegou do Mercado Livre, ó, também. Ele é aquele negócio que você põe na mão de silicone, pra quando for tirar qualquer coisa do forno, não queimar as mãos, né? Aí aqui tá os puxadorzinhos. Então, eu quis desse, ó, que é tipo em formato de... Fosse assim, gente, ó, de laço, tá vendo? Deixa eu baixar pra vocês verem. Ó. Achei que ficou bem fofinho. Aí tem uns três, ó, um, dois, três. Esse aqui eu já tinha. Aí, esse aqui eu vou tirar do plásticozinho, vou colocar os dois quadrinhos. Eu vou permanecer com eles, que eu achei que ficou legal, ó. Não ficou? Ó, o forno. Ficou bem bonitinho, gente. E olha aqui, essa bancada que top, gente. Ai, eu tô apaixonada. Apaixonada, apaixonada, ó. Tá vendo? Bom, e no próximo vídeo eu já vou mostrar já como a cortina, como que tá a bancada ali do armário novo, tudinho pra vocês. Esse lado aqui, ó, por enquanto tá a minha jibóia. Tá vendo, Michele? Por enquanto ela tá aqui. Eu não sei onde é que eu vou colocar ela de certinho. Mas olha como ela cresceu. Bastante. E aí, aqui, ó, ficou os meus eletros amarelinhos. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Deixa bastante like nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.